1, 2, 3 Me madrugada na rua com ela pensando o que vai das minhas dela Pegando meu peru, eu com o dedo no grilo Me madrugada na rua com ela pensando o que vai das minhas dela Pegando meu peru, eu com o dedo no grilo Novinha, cheio de fogo na pepeca Chambor da misa, parceiro, vai tudo Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Toma que toma, toma, toma Um, 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 um Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Um, 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 um Um, um, um